A Prefeitura de Caxias e o Governo do Estado implantaram, nesse fim de semana, asfalto em três ruas do bairro Ponte. Rua Santa Rita, Travessa Santa Rita e Travessa Sergisnando Moura, nas proximidades da Escola Vespasiano Ramos. Nós programamos ali para próximo da Escola Vespasiano Ramos. Fizemos umas ruas principais que há muito tempo a comunidade esperava, estava muito cheia de buracos. E o Prefeitura Gentil atendeu, botamos na relação e já foi concluída, que é a Rua Santa Rita, Travessa Santa Rita e a Travessa Sergisnando Moura. Ao todo, serão 30 quilômetros de asfalto implantados até dezembro. De lá, a equipe foi para a Rua Vera de Holanda, próximo à Igreja de Santo Antônio, onde os trabalhos já foram iniciados. É, a tão sonhada professora Vera de Holanda chegou agora, né, no ponte, chegou a vez, os moradores daqui sonhavam há muito tempo com isso. Eu sou testemunha disso, já estive outras vezes na Secretaria de Obras de Caxias e há muito tempo o pessoal pedia isso. Desde quando era o clube do Armazém Paraíba aqui, que o pessoal pede bem esse asfalto. E agora o prefeito Fábio Gentil está realizando esse sonho. Música Música